Ó, vou te dar um desafio. Faz aqui uma apresentação que você vai ter que fazer várias sonoplastias e aí vai ter que virar um beat que vai começar com trompete e terminar em rave. Caraca. Começar em trompete e depois... Deixa eu ver. Mas faz uma historinha, faz você escovando o dente, acordando, aí você... Nossa, Carol, e aí? Não, vai um desafio mesmo. Tem o roteiro, tem o roteiro. Boa. O roteirinho, vai. Tá, vou acordar, então. Quebrou o despertador, tá? Quebrei ele na parede. Tá, beleza, fui pro banheiro. Abri a porta. Liguei. Abri a pia. Escovinha. Botei a pasta. Fechei a torneira. Beleza. O que eu vou fazer agora? Do nada, vou tirar um trompete. Tá no meu banheiro. Começa um dia de estudo. Um dia de estudo. Não, mentira. Saí do banheiro. Fechei a porta. Tem no quarto. Catei o trompete. Tá, beleza. Comecei, vamos ver uma música. Do, 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 do. Do, do, do. . . . Tchau. Seria mais o vero disso. Legal demais. Atendeu o desafio? Tô louco demais. Amei. O legal do Beatbox é isso. Você pode ver várias propostas. A pessoa faz teatro, aí já vai fazer uma coisa clássica. Misturou com ASMR. É, então. Uma contação de histórias. ASMR é aquele negócio que fica... Cara, é impressionante como isso aí da audiência na internet. A gente trouxe aqui dois especialistas, né? A Sweet Carol e o Adelipe. Cara, é muito absurdo o tanto de seguidores que eles têm, de inscritos. É louco, né? De ficar aqui, ó. A gente tem que fazer Beatbox na ASMR. Se misturar isso aí, mano, da audiência. Porque a galera escuta pra dormir, velho. Então, assim, você tá lá, preciso de alguma coisa pra me ajudar a dormir. Aí, depende do tipo da pessoa, coloca, sei lá, alguém fazendo barulhinho ou alguém mexendo em embalagens. Olha. Batendo coisas, é loucura. É legal. Interessante. Loucura isso, né? Me dá aflição ficar ouvindo você com a boca assim, sabe? Pra ele que faz um monte de som, cara. Seria o mestre do assílio. É, então. Faz mais sonoplastia aí. Eu sei que você sabe mais. Mais sonoplastias. Faz a bolinha de pingue-pongue. Perdi a bolinha. Caiu, caiu lá. Faz helicóptero. Helicóptero. Tem dois, tem um. Tem também esse aqui, que é o... Esse aqui é mais grave, né? Quando tá mais embaixo. Legal. Faz sirene, sirene. A de guerra. Aquela de guerra. Agora abre essa latinha aqui, ó. Pega essa latinha aí. Peraí. Joga de novo. Vou jogar. Vou jogar. Tá. Da hora. Dá pra trabalhar no cinema, velho. Você já fez algum trabalho assim? De sonoplastia? Tipo foley? É. Mano... Mas ia ser o rei do estúdio. Não precisava de nada. Só contratar ele, que faz o filme todo. A gente fez um vídeo pro Quai, lembra? É verdade. A gente faz o... Secador, né? Nossa, secador. A gente faz tipo uma cena cotidiana. Tudo em Beat Boss. Esse vídeo deu umas duas milhões, né? A maquininha de tatuagem. Nossa, já tá sujo. Tem várias coisas. Também a gente fez uma participação no filme que vai lançar agora, né? Do Marco Luke. É, Marco Luke com o Fábio Rabin. Tem uma cena que vai ter um... Caralho, eu tô finalizando esse filme. Você tá fazendo o quê? É sério? É, pô. O Miguel é o diretor. Tem uma cena que a gente faz Beat Boss. Uma cena tensa lá que é... Não sei se tu pode falar muito sobre... Pode, pô. Ah, é que vai ter a cena... Que legal. Eu tô com o filme aí, não assistiu o filme inteiro. Ah, vou ver o filme. Eu tô fazendo só a parte de efeitos e finalizações. É a cena que o Rabin... Posso falar? Pode. Um 10 spoilers abertos. Ó, o Rabin chega da rua, todo molhado. Tá tudo dando errado pra ele. Tudo dando errado no dia dele. Daí, pum, tá com um trovão assim. Aí ele vai no teatro, né? E vê que roubaram a piada dele. E vê que roubaram a piada dele, Marco Luke. É. Aí começa um... Essa cena é feita em Beat Boss. Que demais. E fora isso, a gente gravou vários samples de Beat Boss pra usar durante o filme. Aí não sei como ficou isso, mas... Foi um trabalho de sonoplastia. Depois a gente abre, eu tô com ele todo aqui. Que legal. Eu tô fazendo a aposta. Que muito pequeno. Tá ficando bem massa. E o Miguel, vocês chegaram a ter contato com ele ou não? O Miguel, a gente gravou com ele. O Miguel tava no estúdio. É. Acho que, sim. A gente foi uma... Um trabalho que a gente fez meio pontual, assim. Qual que é o estúdio de áudio que tá fazendo mesmo? É... É um... É uma gente gravou perto da Paulista. É... A gente foi na casa do cara que tava fazendo a Mix Master e tudo mais. O Miguel. Né? É, então. Mas ele tá sendo... Mas não é o Miguel Rodrigues, o diretor. Não o diretor. Ele não era o diretor. Não. Ele é responsável pelo áudio. É. É. Ah, é o outro Miguel, então. O... Tipo assim, isso de poder fazer sonoplastia no cinema, teve uma vez também que eu fiz um pra um filme que chama TPM, que é brasileiro, acho que vai lançar, ou já lançou, que também era beatbox, ou as músicas, sabe? Que legal. É legal que o pessoal tá dando um espaço pra isso. Porra. Nossa. Ah, inclusive o Caio, ele tem uma história boa de sonoplastia que ganhou um prêmio. Vou deixar você contar isso. Ah, porra. Você não sabia. Ele já fez vários comerciais. Conta essa parte, amiga. Eu fiz uma propaganda em 2019 pra loja Zetna. E eu não esperava o resultado que deu. A gente ganhou o Leão de Bronze em Cannes. Que animal. Muito. Fora mais um monte de festival. Será que tem online ainda? Tem. Tem lá no seu material. Tem, tem. E é legal a história porque ele chegou lá e não era bem esse roteiro, né? No comercial. Não, era um roteiro, puta, com umas palavras que a loja, o pessoal mandou pra gente um briefing. Daí eu falei, puta, mano, esse briefing, nada a ver, velho. Não vai dar pra fazer isso, não. Deixa eu ver... Normalmente o briefing chega assim. Quais palavras que se adequam à fonética que você pode usar um bumbo? Aham. Tipo, pão, pote, pote, banco, banco. Daí eu fui adaptando as palavras que poderiam juntar com um bumbo ou uma caixa. E aí eu fui formando a ideia da propaganda inteira. Tipo, stante. Stante, ela tem uns chimbaus. Stante, 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 stante. Entendeu? É uma coisa que dá pra você brincar. Aí depois do comercial vai aparecendo os itens no fundo branco e só ele cantando a música, tipo, com as palavras. Matelando ali as palavras. Escuta, que animal. E ganhou o prêmio, né? Tipo, canis é muito da hora. Tipo, é o único beatboxer que tem isso aqui no Brasil, pelo menos. Foram 88 produtos falados em beatbox. Porra. Em português. Porta case. É, português e inglês. É uma conquista. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Plugado Podcast. Plugado Podcast, o melhor do Brasil.